Vou mostrar pra vocês hoje, se eu passar aqui, vou mostrar aqui uma pousadinha super legal que a gente recomenda na Onda Pousada São Paulo, fica na rua São Paulo, número 92, em Meruquim. Vou abrir pra vocês, vou mostrar um pouquinho. Um armadiozinho, caso você queira colocar as roupas, não deixar na mala. Ar-condicionado, gelando. Aí tem uma cama, confortável, super confortável. Aí eles botam aqui um conjuntinho de toalha, de rosto, de corpo, com shampoo e sabonete, caso a pessoa não traga. Um espelho, aí tem uma TV pra assistir, tranquilo. Tem uma mini cozinha aqui. Tem um micro-ondas, geladeira, se quiser trazer alguma coisa, bebida, cerveja, água. Micro-ondas, que é interessante pra quem às vezes tem criança, quer esquentar um leite, uma papinha, ou então à noite comprar uma lasanha. Aí tem um armadiozinho aqui, né? E o banheiro. Muito legal. Dá pra descansar legal, bastante. Tem ela. Dá pra descansar bastante. Eles são bem limpinhos aqui, organizados. Né? Álcool gel em todos os cômodos. Tem o wi-fi também liberado. Café da manhã, bastante farto. Também tá incluso no valor. E o melhor, é bem pertinho da praia mesmo. Dá pra ir andando, você estaciona o carro aqui na frente da pousada, super seguro. E vai andando. Pra descansar, passar o final de semana. Vale a pena. Agora a gente vai, vou desligar aqui e a gente vai gravar no praia quando a gente chegar lá. Que agora a gente vai arrumar as coisas aqui e a gente vai pra praia. Tá bom? Valeu. Obrigada. Chegando lá, eu mostro mais pra vocês. Tchau, gente.